Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo Dia duro no trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima, pronto pra dormir E a saudade de você é visitar frequente Que nem a sua tia chata que irritava a gente A saudade da gente Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta A Julinha, Tabanguelo, Pedro, só a pronta O que falta, bota o carro já que tem a conta Falando nisso Terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 entendi você Naquela parte onde diz Que o amor a fogo, que a gente sem se ver Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Daí de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta A Julinha, Tabanguelo, Pedro, só a pronta O que faltava do carro, eu já quitei a conta Falando nisso Terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 eu entendi você Naquela parte onde diz Que o amor a fogo, que a gente sem se ver Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Daí de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada Fala lá, tá aí de cima que eu preciso ouvir Como é que tá aí?